Agora entrando na dimensão da organização da informação, então quer dizer, como aluno ele consegue compreender e organizar a informação que ele está recebendo. Nessa dimensão de organização, nós temos ali dois polos, onde um é o sequencial e o outro é o global. Sendo que, no estilo do sequencial, as características principais. Ele aprende numa progressão logicamente ordenada. Ele ocorre sempre de forma linear a apresentação das partes para um todo. Então você consegue fechar um conjunto, onde ele consegue fazer uma junção dessas informações. E cada vez que ele faz uma junção, ele consegue juntar aqueles subsunçores. E dos subsunçores ele consegue chegar no todo. Na sala de aula, esse aluno aprende à medida que o material é apresentado. Pode trabalhar bem com o material, mesmo quando o compreende parcialmente ou superficialmente. Depois ele vai juntando o quebra-cabeça, ele chega no resultado. Segue uma linha de pensamento linear e progressiva para poder resolver problemas. Então na própria cabeça dele, ele já sabe qual é a sequência que ele vai ter que seguir para poder resolver os problemas. Então, nessa dimensão da organização, para o sequencial, as estratégias que podem ser utilizadas, ou a estratégia principal que pode ser utilizada, é o professor planejar o conteúdo de forma a criar momentos de revisão do mesmo. E elaborar um bom material de apoio. Basicamente, o que a gente já vê é que esse estilo de aprendizagem, ele acaba sendo bastante favorecido. Até porque os planos de ensino, as emendas, os planos de aula, todos eles são voltados exatamente a esse estilo. Tudo montado de maneira linear. E como ferramentas aí para poder ajudar e dar auxílio para esse estilo de aprendizagem, nós temos o Mindomo, que é uma ferramenta de construção de mapa conceitual e mapa mental. Cito bastante isso daí, porque são ferramentas que são bastante efetivas com relação à utilização. Temos aqui o Simple Mind, que também é uma ferramenta de construção de mapa conceitual e mapa mental. Você pode trabalhar também com figuras e imagens. E o Simap Tools, que nós já falamos anteriormente. Aqui você pode trabalhar com outras coisas também. Você pode trabalhar, por exemplo, com o Prezi. O Prezi pode dar uma ideia em uma montagem, onde ele pode começar a trabalhar a sequência de conceitos através das apresentações realizadas pelo Prezi.